Pessoal, mais uma vez, uma pessoa conseguiu dropar uma faca insana no CSGO, falando dessa estileta Blue Jam, e vendeu pelo preço completamente errado, mas muito, muito, muito longe do que essa faca deveria realmente valer. Acabei de ter um déjà vu, que aconteceu a mesma coisa dois dias atrás, vou deixar o vídeo indicado pra vocês aí, mano, onde uma Nomad Case Hardened com o melhor pattern do CSGO, que é o 577, foi vendida por 200 mil reais a menos do que ela deveria ter sido vendida. E hoje, mano, dois dias depois, aconteceu a mesma história, não tô entendendo o que é isso que tá acontecendo com as pessoas que pegam facas azuis, galera. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop, skin caro, mais simples do que pensas. Essa estileta Blue Jam aqui, a melhor estileta do mundo, acaba de ser dropada ontem, tá, por um colecionador que até então a gente não consegue saber quem é, já que só apareceu aqui o CSGO Float, o link pra essa faca no mercado da Steam, uma faca que só existem seis no mundo, galera. Essa tem o menor float de todas, disparado, e também é a única Stat Track. O pattern 182 é o melhor pattern pra estileto, tá, é um dos três que tem aí 100% de azul, e existem alguns outros patterns que tem um pouquinho de amarelo, tipo esse 371, que é a estileta Blue Jam aí do Simple. O Simple tem essa faca aqui em Factor New, ele utilizou ela aí no Major, né, então deu uma hypada, provavelmente, nas estiletas. E agora essa daqui, ponto 19, com a melhor seed, né, o melhor pattern de todas foi dropado, e olha isso, um dia atrás, o link do mercado da Steam. Quando aparece isso, significa que a faca foi vendida no mercado da Steam, ou estaria ainda anunciada, né, mas tá aqui, ó, pra gente. R$1.931, apenas uma faca dessas vendida aí, né, nesse dia de 24 de junho. O preço de mercado dessa faca gira em torno de R$1.000, quando ela não tem azul, né, quando é uma Case Harden de 100 azul, mas essa daqui o cara vendeu por R$1.930, é uma faca impecável, mano, impecável mesmo, se liga só, mano, olha essa faca, velho. Eu fiquei com vontade de ter ela agora, mano, caraca, olha isso, olha o backside dessa faca, além de ter 100% de azul, no playside, galera, essa estileta em específico aqui com pattern 182, tem um backside com 90% de azul, cara. Isso aqui é insano, velho. O menor float de todas, com ainda o contador de que o StatTrack dá uma valorizada na faca, tá, por desinformação, o colecionador que conseguiu essa faca abrindo caixas, vendeu perto aí do preço de mercado. Tá bom, o dobro do preço de mercado, vai, só que estamos falando do preço de mercado por uma estileta normal, né, Case Harden. Essa daqui sai muito, muito fora desse preço de mercado, não chega nem perto o valor que ela foi vendida, e é irrisório comparada com o valor que ela realmente vale. Essa faca só vai até em fio de testes, né, pelo menos conseguiram dropar ela só em fio de testes até agora. Tem três listadas aqui no mercado da China, vamos dar só uma analisada. Essa daqui float bem mais alta, não dá pra comparar o preço dela, 0.32 ainda tá muito alto o float. 0.27 seria um pouco mais próxima, né, é a segunda melhor do mundo, essa 0.27. E o vendedor aí, que é chinês, tá querendo 350 mil yuan. Tá muito fora do preço também, eu acho que não chega a custar 66 mil dólares, não. Eu acho que até uns 40 mil dólares, talvez, essa faca poderia valer, né, 38, 40 mil dólares. Então, possivelmente, essa daqui, por ter um float ainda menor, e ser Stashtrack, possa passar aí esse valor de 40 mil dólares. É um azul oceano, tá ligado? Não tem nenhuma mancha, nenhuma mancha vermelha, nenhuma mancha dourada. A única coisa que tem na faca, além desse azul oceano, é uma manchinha minúscula ali, azul escuro, né. Essa estileta aqui tá me lembrando, não sei porquê, a Karambit 387, o azul dela, tá muito bonito mesmo. Ó, se liga só, a 387 também, só tem, tipo, manchinhas azuis escuras e tals, mano. Essa estileta aqui na minha mão, tá parecendo muito ser o azul da 387, tá ligado? E, bom, se a gente falasse aí que ela custaria 40 mil dólares, ou até mais, a gente tá falando de 209 mil reais, galera. Mesmo preço aí da Nomad 577, né, que eu disse deveria custar mais ou menos 40 mil dólares. Acredito que essa estileta pode passar um pouco desse valor. Tem muita gente gostando da estileta, principalmente depois aí que o Simple começou a utilizar essa estileta dele lá. E ele já tá, na verdade, há três meses usando, mano. E vocês estão ligados aí do efeito Simple? Se ele tivesse ganhado o Major e o MVP, com certeza ele teria ganhado o MVP, se ele fosse o vencedor do Major. Ele provavelmente ia ter feito o preço dessa estileta subir ainda mais. Só que, mano, cara, desinformação é um bagulho complicado. Meu canal no YouTube, um dos focos dele é passar pra vocês informações sobre skins de CS, pra que vocês não cometam erros como esse cara acabou de cometer, de vender uma faca de 200 mil por 1.931 reais, velho. É triste, mano. Eu queria ser o cara comprando, queria. Mas, provavelmente, se eu tivesse comprado essa faca por 1.900 reais, eu ia adicionar o cara e ia falar assim, meu amigo, você vendeu muito abaixo do preço. Toma aqui 30 mil dólares. Diria pra ele que talvez valeria 40 mil dólares e eu daria pra ele 30 mil dólares. Mano, pra ter um lucro aí de 10 mil dólares. Porque o cara não vai fazer isso, né, mano? O cara compra a faca e não vai fazer isso. Mas eu, como pessoa pública e tal, faria um negócio desse, mano. Adicionaria o cara e falava, ó, mano, vou vender a tua faca aqui por tanto, vou te dar tanto, você vendeu muito abaixo do mercado. Sei lá, velho. Eu acho que, putz, é muito foda. A desinformação tá por aí, galera. Eu me deixo aqui à disposição de vocês, tá ligado? Se alguém dropar alguma skin, como eu falei no vídeo da Nômade aí, pode mandar pra mim no meu Twitter. Às vezes eu vou demorar um pouco, porque muita gente manda DM pra mim. Mas, se for uma faca que você não consegue descobrir o preço, entra em contato com alguém. Se for alguma skin que você dropar que você não consegue descobrir o preço, entra em contato com alguém, tenta descobrir aí, tenta fazer com que alguém seja o intermediador dessa venda pra você conseguir vender ela pelo preço correto. Mano, muito doido que uma estileta de 200 mil tenha sido vendida por 1930. O cara que vendeu essa faca, talvez ele nem saiba o valor e talvez ele nem fique sabendo. Ele só pegou a faca ali na caixa e vendeu rápido no mercado da Steam pra conseguir uma grana rápida, né? Mas ele poderia ter esperado um pouco mais, esperado 3 de lock de 7 dias passar e descobrir o valor real dessa estileta, que na minha opinião tá fantástica, mano. Faca fantástica. Galera, se inscreva aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho e vou pedir aí, por favor, deixa um like pra mim. O YouTube tá zoando, às vezes, o meu algoritmo dos vídeos, não tá monetizando nada e aí não entrega pra ninguém. Então, se vocês puderem colaborar aí com o like, me ajuda bastante, demorou? Tamo junto, a gente se vê na próxima aqui no canal. Um abraço, falou!